Tornou, invadindo a cena Tamo invadindo a cena, ei Invadindo a cena Se liga aí, eu vim aqui acabar com você Se liga mano, você não tem nem argumento pra se defender Eu tô ligada nisso, já olhando pra você Tô julgando sim, mas é porque é verdade, pode crer Você é um otário e você vai perder Antes de começar, quer uma balinha pra adoçar a mente? Na minha frente, o que tu vai comer é fumaça quente Demorou pra perceber, acho que não vai perder pra mim Tu vai perder por tu nervosismo Sabe que eu chego dizendo verdade e agora dispara Nem tu com um filho na mão, você vai trompar na bala Sabe que eu chego no pit agora, menina, tu acha que tu manda bem Sabe quem é tu na minha frente? Eu acho, meu mano, que tu é ninguém Porque não revigora aqui na rima Tu falou que vai me vencer Uma dica, me diminuir Não vai fazer você crescer Se liga, mano, tu também me diminuiu É um ataque, eu sei Pode crer, eu tô no free Se liga, meu mano, eu não sou ninguém Eu sou alguém que vai atacar você E vai comer sua mente Com Ideias Que você não tem parceiro É isso aí Demorou Ela é brava Eu gostei do teu argumento Só que não vai comer minha mente Pelo jeito o mano tá comendo é o tempo Porque eu vou te dizer Eu contesto Você não veio pra batalha sabendo o que era Eu tenho meu tempo, mano Acabei de fumar um Por isso que eu tô sem pena Pode que É isso pra tu Seu Otário Vai pra casa do caralho Vai pra casa do caralho Acho que tu tem doença Deixa eu te falar uma história Se tu fumou, mano Tu sustenta Porque eu não fumo Pra sustentar os seus beck Se tu não aguenta Fuma não Vem pra roda de rap Quem disse que eu não sustento Mano Eu sustento tanto Que eu tô batendo no peito Na tua frente E aí Tu vai fazer o que menor Tá tirando ideia Porque eu tô sem aquela nave E pior Não tá pior Parece que tá Chapada de cerveja Tô vendo que o beck Cê aguenta Cê não tá aguentando É fuma mais cedo Porque Acho que fuma cedo é demais Que te deixou desse jeito Pelo amor de Deus Mano Te perdeu pra mim Mas pelo menos Eu tenho o máximo respeito É isso aí rapaziada Foi o primeiro round Entre Fabinho e Louie Bits Eu quero ouvir muito barulho Pra esses dois MC Começando Por quem finalizou Que acho que quem levou a melhor No primeiro round Foi Louie Bits A minha direita Barulho e mão pra cima Pro transgaste Que foi a mana Fabinho Que é a minha esquerda Barulho e mão pra cima Demorou o máximo respeito Pela plateia Louie Bits Jurados 3, 2, 1 Ambos no Louie Louie levou o primeiro Ele mesmo volta Pode soltar o beat Com a mão pra cima Na humildade Rapaziada Vamos mandar uma bomba Você vai evitar conversar aqui perto Demorou Com a mão pra cima Todo mundo Na humildade E os monstros apareceu Os monstros apareceu A bagaça é nossa Na batalha do museu Os monstros apareceu Os monstros apareceu A bagaça é nossa Na batalha do museu Eu não rimo por vaidade Eu não rimo por vaidade Falaram que os monstros apareceu Mas pela capacidade Devia que mostrar Que não é a necessidade Que impede você De fazer frio nessa cidade Mas é inamoral Eu não quero te indagar Não importa quem perdeu Ou quem ganhou No hipafá Não importa Mano quem veio aqui Para passar Importa quem vai Limpar as merda Que se limpa a falar Se liga aí Concordo com você Mas no último verso Você falou Merda pode ver Se liga mano Eu não vim aqui Falar só bosta Eu vim mostrar Porque eu tenho Uma cachola Então se liga mano Se você não tá entendendo Mano sai daqui Vai pro caralho Memo É isso aí Pega o microfone aí E fala alguma coisa Vou falar mesmo Porque eu sou MC Eu vou pra casa do caralho Pra não poder te ouvir Porque eu acho Que você não tá aqui Pra se expressar Você veio pra bater Eu também vim Pra te atacar Mano Se liga só A casa do caralho É bem aqui menor Tu tá me ouvindo E eu tô falando pra você A casa do caralho É mais massa Pode ser Não é mais massa A casa do caralho Você não descobriu Que isso aqui É um solo sagrado Se você comparar Isso aqui com a casa do caralho Vai ser em vão Desprezível As conversas do Bolsonaro Se liga só Tu pegou pesado Agora Tá me comparando Com aquele bosta Vai se fuder Mano Que isso Eu sou Minha cor Não fala que eu sou Disso Então vai tomar no cu E vai se fuder Você é um bosta Pode vir Demorou 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 Assim 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 Ó Eu te compareci Com o Bolsonaro É porque vocês dois É igualzinho na batalha Nem se eu te der dois anos Pra tu fazer alguma coisa Tu vem aqui pra batalha E faz algo revolucionário Eu já tô revolucionando Porque eu sou uma mina Na sua terra sagrada Mano Isso é difícil Eu tô subindo lá E é com o meu esforço Que eu vou alcançar Rapaziada Na verdade Eu quero ouvir muito barulho Pra esses dois MC Primeiramente Eu queria falar Que chegar aqui pela primeira vez Tá ligado Não é uma coisa fácil Realmente Nervoso Isso bate Mas da mesma forma Eu quero ouvir muito barulho Pra Fabi Agora aí Vamos pra votação Começando com quem finalizou Que acha que eu levar o melhor Nesse round Foi MC Fabi E a minha esquerda Barulho mão pra cima Pra trás do clássico Eu mando o Lu e Pitch Barulho mão pra cima Pela plateia Lu e jurados 3, 2, 1 Lu e taram